MENINO Se não quer com nós não tem misera Tu tem meu contadinho reserva, mulher Você não tem ideia Como é a sentadinha dela, bebê Você é uma cinderela Mas eu prefiro o corvinho É floque, floque nela No contadinho reserva é floque, floque nela É floque, floque, floque nela É floque, 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 floque É floque, floque nela No contadinho reserva é floque, floque A G Cubisete, Pets Ate Digital Vai 比ando Se não quer com nós, não tem misera Tu tem meu contato em reserva, mulher Você não tem ideia Como é a sentadinha dela, bebê Você é uma cindelera Opa, eu prefiro corfinho É bloc, 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 bloc Tô com vontade É bloc, bloc nela Com contato em reserva É bloc, bloc nela Com contato em reserva Vamos ver se elas gostam Vai baixinho, baixinho, baixinho Cadê a guitarra do sobral, ói? Vai, 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 vai Assim, bloc, bloc Que baixo é esse, menino? Que tonante bom, viu? Vai ali, vai, puxa Bloc, 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 bloc Um, dois, três Pesado Vai! Podado com agente Ao vivo Mais uma vezinha Vai que eu corti bem Eu corti bem Eita, porra, vai, caralho Pesado O tumor de pesqueiro aumenta aí Eu corti bem Eu que eu falo aí Obrigado.